Bom dia pra falar com esportes! Inversão, saúde e bem-estar! Vou falar que é o Loá! Olá e Loá! Olá e o Sofiane que está aqui com a Mara Júlia. Mara Júlia, tu tem amigo? Eu tenho vários amigos, eu amo muito eles. Por que você é um bom amigo? Se divertir, brincar, levar pra passear, respeitar os amigos. O que você gosta de fazer, Teodoro? Eu gosto de brincar. Eu gosto de se divertir. E por parques de diversões, fazer muitas coisas legais. Pérola, o que você gosta de fazer com seus amigos? Brincar, colorir, jogar bola. Eu gosto de brincar no quartinho, sair e brincar nas quadras. Vamos ver o tempo com a Diana e com a Marina. Bom dia! Bom dia! Já faz filme na nossa cidade. Eba! Amo filme! Agora com você, Alex. Obrigado, Marina e Diana. Vamos ver os comerciais. Olá, Deus está presente. Sou Tatiana, professora de Educação Física. E praticar atividade física faz muito bem pra saúde, pra autoestima, regula o sono. Também é muito bom para as crianças desenvolverem tanto o psicomotor, como os outros coleguinhas de turma. E você, o que está esperando? Vem fazer atividade física. Vamos lá, vamos lá! eu gosto de jogar bola com meus amigos eu gosto de brincar com bola com meus amigos até ficar triste quando perder uma brincadeira é importante se divertir o esporte é importante brincar e se divertir obrigada Ana vamos praticar esporte com respeito e cuidar da saúde obrigada tchau tchau Margot, você gosta de esporte? Margot, você gosta de esporte? Marielena, você gosta de esporte? gosto esqueci esqueci vamos ver o tempo com a Diana Mônica! Marina! Bandia!